No primeiro dia de Agrobrasília, nós postamos essa foto aí e uma usuária do nosso portal perguntou que produto foi utilizado neste tratamento de raiz de soja. Olha, é esse aqui respondendo a sua pergunta e o Gregory vai nos ajudar com mais detalhes. Que produto é esse? Então, esse é o Dimultra Max TS, é um produto que a gente usa como tratamento de semente para várias culturas, como soja, milho, feijão. Então, ele é um complexo de macro e micronutrientes, mais aminoácidos e extrato de algas marinhas. E para a nossa amiga que se interessou, para os outros produtores, qual que é o benefício dele? Nesse caso, usado para o enraizamento, tratamento de semente. Isso. Então, a gente usa ele no tratamento de semente para aumentar o tamanho de raiz, o volume, aumentar o vigor inicial das plântulas, né? Para ela sair tudo do mesmo padrão e, consequentemente, dar um aumento de produtividade. Como que vocês estão percebendo o mercado desse tipo de produtos aqui no Centro-Oeste? Olha, aqui está indo, desde que a gente começou com esse produto que lançou, está indo muito bem. Todo mundo está elogiando e gostando do produto, né? Até tem os clientes aqui da Copa Def, que todo mundo está tendo uma boa aceitabilidade, todo mundo está usando bem. E vocês trabalham com produtos para todos os tipos de culturas? Sim, todos os tipos de cultura. E vem tendo uma boa aceitação? Como é que está o cenário? Tá bom. Esse ano, agora, queremos aumentar, dobrar as nossas vendas. Perfeito. Bom, respondida a dúvida, então. E se você também tem uma dúvida, uma sugestão, escreva para a gente, que nós vamos estar sempre respondendo.